Um dos festivais mais esperados do sul de Minas já está chegando. É o Festival Sabores e Saberes de Santana, que acontece sempre no segundo semestre. E ele vai começar agora no dia 13, aqui em Silvianópolis, a terra que tem a culinária como um dos seus grandes destaques. O festival completa 10 anos em 2024. Sobre esse assunto eu vou falar agora com a Ivana, que ela é secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Silvianópolis. Ivana, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância e que tem a comemorar 10 anos do Festival Sabores e Saberes. Bom, eu diria que esse ano será mais com evento, vai ser uma celebração mesmo. Porque um festival que existe há 10 anos é porque deu certo. E são muitas das pessoas envolvidas. A culinária é local, tem muitos pratos típicos mesmo em Silvianópolis. Podemos destacar o pastel, o creminho de Santana. E também o festival é patrimônio do município. Então a importância dele ainda é maior ainda. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre a programação. Porque ele reúne gastronomia, cultura e muitas atrações. E a gente caprichou na programação. São 36 atividades culturais. São 7 grupos. Tem orquestra de viola, tem coral, tem bandas, tem congadas. Tem várias bandas que tocam MPB, rock nacional e internacional. Temos bossa nova, sertanejo raiz. Enfim, uma infinidade de atrações culturais, atividades para as crianças, exposição de pintura. Esses pratos que serão lançados e também as atividades com chefes de cozinha renomados acontecem todos em um espaço que é conhecido como Cozinha Show do Festival Sabores e Saberes. E a gente vai saber um pouquinho mais a respeito disso com o Rafael Rum, que é curador gastronômico do festival. Rafael, os chefes preparam os pratos ali no meio do público e depois esses pratos são servidos a todos. É isso mesmo. Nós temos o Festival Gastronômico, que traz para a gente essa releitura da importância da cozinha mineira. O tema é a cozinha mineira. Essa feitura é feita aberta na frente das pessoas. É uma aula, é uma cozinha show. Muito mais do que ensinar o processo, é contar toda a história e os saberes que estão em cima dessas iguarias. A gente tem, por exemplo, na sexta-feira, a chefe Fernanda Fonseca, do restaurante Padre Toledo de Tiradentes, que vai fazer um arroz com taioba. Esse arroz, a taioba, que é uma panque tão forte, tão rica para a nossa cultura alimentar. A Cidinha Santiago vai estar fazendo um angu mineiro com molho de rabada com agrião. O chefe Adam, que vai trazer um tropeiro feito no tacho com o torresmo de lata, a carne na lata. O Railanda de Castro vai estar fazendo um risoto de pinhão, nosso pinhão da maniqueira. Além das intervenções, que são as feituras dos biscoitos de polvilho, que vão ser assados no nosso forno de barro, que volta para o festival, montado na Praça Central e vai ser distribuído gratuitamente para as pessoas, além de outras iguarias. Além de trazer essas informações da Cozinha Show e da nossa riqueza alimentar, tudo é de graça. Então, as imersões gastronômicas são gratuitas. É isso aí. Se você quiser conferir tudo isso, tem que participar. O evento acontece bem na Praça da Matriz, atrás da igreja, é aberto ao público, gratuito. E é nessa sexta, sábado e domingo, no Coração de Silvianópolis. O evento começa na sexta-feira à noite, no sábado começa às 11, vai até às 4 da manhã, no domingo começa às 11 também e vai até à meia-noite. A gente recebe gente de todos os lugares e as pessoas que vão costumam voltar. Então, a gente fica muito feliz com isso. E a gente está num crescente do turismo também, então a gente já tem mais pousadas, mais lugares para receber as pessoas. E o festival, ele agrega muito nesse sentido também, que as pessoas vão, conhecem, querem voltar.